Tudo é fácil na vida, o pai sempre me ajudou Sempre sem fugir da guerra, para um dia ter o meu trator Deus tá no controle disso, sabe o que tá fazendo Conquista tudo o que quero, minha história ele está escrevendo Menino muito insano, pronto pra subir de vida Deus ilumina meus planos, foi no crime a melhor saída Esse é sapaco Rabanne, mau cheirão que é loucura Sente o poder da minha letra, Ferrari Black, veja minha turma Nós tira a onda, nós tira a onda O nosso time, só mestre de cerimônia Nós tira a onda, nós tira a onda Agora quer, anda de nave sua tonta Nós tira a onda, nós tira a onda O nosso time, só mestre de cerimônia Nós tira a onda, nós tira a onda Agora quer, anda de nave sua tonta Tudo é fácil na vida, o pai sempre me ajudou Sempre sem fugir da guerra, para um dia ter o meu trator Deus tá no controle disso, sabe o que tá fazendo Conquista tudo o que quero, minha história ele está escrevendo Menino muito insano, pronto pra subir de vida Deus ilumina meus planos, foi no crime a melhor saída Esse é sapaco Rabanne, mau cheirão que é loucura Sente o poder da minha letra, Ferrari Black, veja minha turma Nós tira a onda, nós tira a onda O nosso time, só mestre de cerimônia Nós tira a onda, nós tira a onda Agora quer, anda de nave sua tonta Nós tira a onda, nós tira a onda O nosso time, só mestre de cerimônia Nós tira a onda, nós tira a onda Agora quer, anda de nave sua tonta DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Música 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 Que é loucura Sente o poder da minha letra Ferrari Black Veja minha turma